Ele tem passarinho azulão, quando chama na mesa de um bando ele vem Ele tem passarinho azulão, quando chama na mesa de um bando ele vem Desce povo de um bando agora, valei-me Deus e Nossa Senhora Desce povo de um bando agora, ora valei-me Deus e Nossa Senhora Ele tem passarinho azulão, quando chama na mesa de um bando ele vem Ele tem passarinho azulão, quando chama na mesa de um bando ele vem Desce povo de um bando agora, valei-me Deus e Nossa Senhora Desce povo de um bando agora, ora valei-me Deus e Nossa Senhora Ele tem passarinho azulão, quando chama na mesa de um bando ele vem Ele tem passarinho azulão, quando chama na mesa de um bando ele vem Desce fogo de um bando agora, fala-me Deus e Nossa senhora Ele tem passarinho azulo, quando chama na mesa do bando ele vem Desce fogo de um bando agora, fala-me Deus e Nossa senhora Ele tem passarinho azulo, quando chama na mesa do bando ele vem Desce o povo chumbando agora, fala-me Deus e Nossa Senhora Desce o povo chumbando agora, fala-me Deus e Nossa Senhora Desce o povo chumbando agora, fala-me Deus e Nossa Senhora Desce o povo chumbando agora, fala-me Deus e Nossa Senhora Eu vou chamar pelo menos Pelo meu povo, aê, pra me acompanhar E babaceira, lá no meio do mar Eu vou chamar pelo meu povo, aê, pra me acompanhar E babaceira, não tem mar Eu vou chamar pelo meu povo, aê, pra me acompanhar E babaceira, lá no meio do mar Eu vou chamar pelo meu povo, aê, pra me acompanhar E babaceira, lá no meio do mar Eu vou chamar pelo meu povo, aê, pra me acompanhar E babaceira, lá no meio do mar Eu vou chamar pelo meu povo, aê, pra me acompanhar E babaceira, lá no meio do mar Eu vou chamar pelo meu povo, aê, pra me acompanhar E babaceira, lá no meio do mar Eu vou chamar pelo meu povo, aê, pra me acompanhar E babaceira, lá no meio do mar Eu vou chamar pelo meu povo, aê, pra me acompanhar E babaceira, lá no meio do mar Eu vou chamar pelo meu povo, aê, pra me acompanhar E babaceira, lá no meio do mar Eu vou chamar pelo meu povo, aê, pra me acompanhar E babaceira, lá no meio do mar Eu vou chamar pelo meu povo, aê, pra me acompanhar E babaceira, lá no meio do mar Eu vou chamar pelo meu povo, aê, pra me acompanhar E babaceira, lá no meio do mar Eu vou chamar pelo meu povo, aê, pra me acompanhar E babaceira, lá no meio do mar Eu vou chamar pelo meu povo, aê, pra me acompanhar Eu vou chamar pelo meu povo, aê, pra me acompanhar Eu vou chamar pelo meu povo, aê, pra me acompanhar Eu vou chamar pelo meu povo, aê, pra me acompanhar E aí